A imagem de som está com o Adolfo, muito obrigada Adolfo. Estamos na 4ª edição desta compilação à Sombra de Deus. Este projeto foi iniciado por si e pelo Berto Borges já em 87. Portanto, este projeto tem como objetivo de preservar o legado da música em Braga. Podemos assim considerá-lo como um curador do que se faz cá em Braga? Curador musical, digamos assim? Não, não. O projeto efetivamente, na sua gênese, tinha como objetivo numa época em que era muito difícil as bandas gravarem e portanto deixarem no fundo o documento daquilo que faziam. Este projeto tinha como objetivo essencial fazer essa preservação de sons que se faziam na cidade e portanto o primeiro volume corresponde ao ano de 88, 1988, e ao som que se fazia em Braga nesse ano, nessa altura. Portanto, já não apanhámos, já não fomos a tempo de apanhar aquele boom criativo que houve na cidade na primeira metade da década de 80 que no fundo era o principal objetivo quando foi delineada a coletânea. Posteriormente, a coletânea continuou a existir, muito por conta do Miguel Pedro, sobretudo por conta do Miguel Pedro, que pegou no projeto em mãos e o manteve vivo, e entretanto as condições técnicas mudaram e hoje em dia qualquer banda acabadinha de ser formada está pronta a gravar e está a gravar e está a editar registros cá para fora. De maneira que esse objetivo inicial de guardar a memória do que é o som que se vai fazer na cidade passou para o segundo plano e em primeiro plano surge uma outra coisa que é tão mais importante que de alguma forma é fazer o retrato coletivo do som que se vai fazendo na cidade e fazendo uma espécie de, com a sucessão de volumes, uma espécie de monitorização do som da cidade da sua evolução, da forma como está mais ativo, como está menos ativo, como está mais criativo, como está menos criativo isso sim, isso neste momento penso que é a principal mais-valia desta coletânea, não é? Estamos a falar em termos de evolução, portanto já se passaram quase 24, 25 anos desde a primeira edição portanto, claro que todas as edições tiveram realidades diferentes, portanto em termos de evolução criativa claro que deve-se denotar uma evolução enorme. Sim, há uma grande evolução a diversos níveis, desde técnica, é evidente que as bandas que gravaram o primeiro volume, havia dois grupos fundamentais, um grupo mais antigo que vinha da primeira metade da década e que já tinha alguma técnica a nível da expressão musical e um grupo de bandas recentíssimas na altura que ainda estavam muito em verbos, uma grande evolução e basta olhar para este quarto volume é que já não há essa diferença entre quem anda na estrada há mais tempo e quem acabou de chegar nós hoje olhamos para qualquer grupo que esteja recentíssimo nesta coletânea e não sentimos diferença técnica nenhuma relativamente a grupos que estão aqui há 30 anos quase, como aos Mão Morta, não é? E outra que se pode olhar para os diversos volumes também tem a ver com o nível criativo, não é? Há grandes evoluções, nos anos 80 houve uma grande criatividade, sentimos que nos anos 90 essa criatividade de alguma forma regredeu, houve uma grande aprendizagem técnica mas à custa de alguma forma da criatividade houve mais imitação, mais seguimento de modelos e esta criatividade volta a reaparecer agora ao quarto volume que é, já começava a dar algumas mostras no terceiro, mas volta a aparecer em força neste quarto volume que é muito interessante de ver essa evolução e que no fundo é uma evolução da música em Braga mas que não anda longe da evolução da música no país, não é? O aparecimento do inglês, no primeiro volume sobe a bandas a cantarem, a utilizar o português como língua no terceiro volume e no segundo volume e neste quarto volume o inglês aparece em força, não é? Este quarto volume de alguma forma reequilibra a utilização do inglês e do português mas no segundo e no terceiro volume e sobretudo no terceiro o inglês era a moeda dominante, não é? Estou a falar de cantarem em inglês e curiosamente há pouco tempo houve uma crítica por parte do Vitorino das bandas tocarem em inglês, tem alguma opinião acerca disso? Eu não tenho crítica nenhuma, acho que as pessoas devem se exprimir e devem utilizar os meios de expressão incluindo linguísticos que melhor entender e que melhor acho que funciona para o objetivo que querem chegar é evidente que isto há parte dessa liberdade que acho que cada criador deve ter enquanto receptor agrada muito mais que utilizem o português primeiro por um lado porque se percebe melhor, por outro lado porque ele se expressa melhor e por outro lado e ainda por um terceiro lado porque é um desafio muito maior conseguir encaixar uma língua que há partida não é a língua paradigma, não é a língua talhada para as sonoridades anglo-saxónicas, para as sonoridades do pop rock que tem uma génese anglo-saxónica conseguir dar a volta a isso e criar uma boa osmose entre música e português sem sair desses figurinos, o que implica criar algo de novo portanto há um muito maior incentivo à criatividade a utilizar o português porque o português quando soa mal nota-se logo, o inglês pode se disfarçar, não é? O português quando se canta mal nota-se logo, o inglês ainda se disfarça portanto há uma ata de coisas que eu percebo porque é que os criadores gostam de utilizar o inglês preferencialmente mas que é no fundo alguma preguiça e alguma desconfiança de si próprio Mas em Braga, a estética musical mantém-se desde os anos 80 até agora ou já se tem, pronto, ou se já existem diferenças ou ainda se sentem influências destas novas bandas? Não, há diferenças, há diferenças por um lado porque há uma grande evolução na música em geral, no pop rock e por outro lado há diferenças que vem de um facto muito simples nos anos 80 o primeiro volume espelha, mata de grupos mas que são todos oriundos do mesmo grupo de amigos portanto as pessoas trocavam, acrescentavam um, retiravam outro, não sei o quê mas as bandas andavam todas mais ou menos no mesmo grupo portanto havia ali uma linha, havia diferenças entre, por exemplo, os Gong Long e os Bom Morton e nítidas, mas havia algo de comum e havia muito mais coisas comuns do que coisas diferentes Neste quarto volume, por exemplo, são 23 bandas, são 69 músicos é evidente que já não há o mesmo grupo de amigos, já são pessoas com experiências diversas que vêm de grupos de meios diferentes se bem que há um núcleo muito, relativamente alargado de pessoas que se dão e que se conhecem e que trabalham de alguma forma em conjunto há muitas influências, há muitos percursos que vêm influenciar a forma como se entende a música como se ouve a música, como se percebe o papel da música na sociedade e no fundo como se trabalha a música e isso nota-se Aliás, nesta coletânea são 23 bandas e isso deve-se também ao estúdio que a Câmara Municipal de Braga proporcionou aos músicos? Também, mas acho que a vantagem e a grande mais-valia que as salas de ensaio que a Câmara Municipal disponibilizou às bandas de Braga tem a ver com este lado coletivo, este lado de sentimento coletivo e de alguma forma a competição salutar que as bandas vão estabelecendo por estarem em contacto cotidianamente umas com as outras portanto, sabendo o que é que as outras estão a fazer e isso incentiva-as a fazer melhor ainda, não é? Essa é a grande mais-valia porque o aumento do número de grupos não tem diretamente a ver com isso é evidente que isso pode incentivar também os grupos achando as pessoas a fazer grupos porque acham que têm mais condições hoje em dia do que tinham no passado mas as pessoas que queriam fazer música faziam desde a mesma e nós olhando para os quatro volumes vemos que do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto tem havido um aumento constante do número de grupos em Braga apesar de, na época, tanto do segundo como do terceiro volume esse aumento de grupos não se notar em termos de visibilidade de movida porque os grupos estavam todos dispersos estavam de alguma forma desfasados uns dos outros mas o que é certo é que o número deles aumentava, não é? Portanto, o facto de aumentar mais agora ainda para este quarto volume a tal ponto que obriga um disco duplo não tem tanto a ver com o facto de hoje em dia as pessoas disporem de melhores condições para ensaiar mas ao facto de que efetivamente há mais gente a querer fazer música e essa é uma evolução constante ao longo dos últimos 20, 25 anos Já pensou expandir esta coletânea em termos nacionais ou simplesmente só local? Isto é um interesse, é um gosto pessoal, tanto o meu como o Miguel Pedro que somos quem temos mantido a coletânea viva pela música que se faz em Braga e é uma ligação nossa à cidade nem sequer é o Conselho de Braga, é a cidade de Braga isto são grupos da cidade, não são grupos do Conselho é um Conselho que nós conhecemos melhor ou pior, vamos conhecendo cada vez mais mas é este meio que nós queremos aqui de alguma forma referenciar e deixar como memória futura é evidente também nos interessa o que se passa em Barcelos ou o que se passa em Coimbra, ou o que se passa em Lisboa ou o que se passa no Porto mas há pessoas lá colocadas que sabem muito melhor do que nós o que é que se passa nesses sítios que são também bons caldos criativos e portanto era um absurdo estarmos nós agora a ir de fora, a escolher ou a dizer estes aqui são fixos, estes não são não, eles é que sabem o que é aqui eles é que sentem como é que é a música das suas próprias cidades os seus próprios locais O título desta coletânea também tem um nome curioso visto que Braga é conhecida por ser a cidade dos astrobispos também aqui há a intenção de dar a conhecer a música porque se calhar há autarquia ou há falta de apoio para dar conhecimento ou existe este tão irónico neste nome? O título é um título que vem de herança do primeiro volume Braga tem uma imagem, uma imagem pública fortíssima muito ligada à igreja é a cidade dos astrobispos, é a Roma portuguesa mas Braga não é só e cada vez menos a igreja e já nos anos 80 não era só a igreja portanto havia algo que se passava à margem dessa realidade à sombra dessa realidade e no fundo o título vem espelhar um bocado disso não é tanto, não é um título, não é realmente irónico é mais um título de mostrar que há outras coisas para além do que toda a gente conhece e o que toda a gente conhece é a Braga religiosa o turismo bracarense é o turismo religioso ainda hoje apesar de Braga ter um comércio e ser uma cidade conhecida pelo seu comércio, etc essa faceta nunca surge nos cardápios turísticos nunca surge nas imagens da cidade que vão para fora da cidade para o resto do país ou mesmo para o estrangeiro a imagem é sempre ligada à religião mas o que é certo é que também não só há outros pontos de interesse turísticos que não são só religiosos como há outras atividades que não são só religiosas que são relevantes na cidade também há outras atividades nomeadamente criativas que são importantíssimas na cidade e que têm tradição na cidade e alguma parte dessa tradição até é relacionada com a igreja como é o caso da música mas que não é conhecida e que importa ou que não era conhecida nos anos 80 e que importa de alguma forma sublinhar É possível que, visto esta grande evolução que a quinta coletânea venha a ser daqui a, sei lá menos tempo que a costuma ser? Bom, com este objetivo de fazer uma espécie de monitorização da música na cidade o ideal seria uma regularidade nas edições uma regularidade que eu acho que 5 anos ou seja, meia década seria uma boa regularidade para fazer essa afarição da evolução todos os anos é excessivo porque não há grandes alterações 10 anos já me parece demais porque há muita coisa que se passa pelo meio que se perde 5 anos parece-me um bom barómetro era bom que isso acontecesse porque efetivamente estes 4 volumes têm tempos entre eles muito diferentes que correspondem também a picos criativos da cidade ou a falta de picos criativos da cidade o primeiro é de 89 o segundo é de 92 portanto a diferença é de 4 anos mas o terceiro é só de 2002 portanto são logo 10 anos é um salto enorme 2004, portanto 12 anos e este é de 2012 e este é de 2012 ou seja, 10 anos depois outra vez portanto há sim muitos espaços entre as diversas coletâneas que era bom que pudessem ser encolhido este espaço muito obrigada